Ana Luísa, Maria e Laura, aquele abraço! Senhoras e senhores, saltações! Aqui quem vos fala é o Neto, eu falo direto da Águia Automecânica de Sinop, no Mato Grosso e vamos começar mais um BDM 4x4, aquele que não é, será o seu programa preferido de automóveis do Youtube, é isso aí galera, estamos firmes nesse propósito aí de proporcionar a vocês entretenimento automotivo com muita informação, dicas e procedimentos corretos de manutenção automotiva, principalmente na linha das caminhonetes diesel 4x4, pois somos uma empresa com 17 anos de atividade no mercado do Sinop, envolvido nas caminhonetes, vocês estão vendo algumas fotos que eu estou colocando aí na aba comunidade, então o Youtube agora tem a aba comunidade pessoal, procura aí que você vai ver ela aí, clica ali tem fotos que eu estou colocando da história da Águia, essas fotos é para dar água na boca de vocês, eles querem atiçarem a vontade em vocês de assistir o vídeo dos dois mil inscritos que tem a história da Águia em som em imagem, ou melhor, em imagens e trilha sonora e para isso temos que chegar a dois mil inscritos que assim eu coloco no ar, beleza? Pelos meus cálculos chegaremos a dois mil inscritos no sábado, então no sábado teremos um BDM especial, que bom né? É isso aí! E vamos falar agora de mecânica, então vamos lá! Lembra aquele defeito no terminal de ontem? Aquele defeito de fabricação? Beleza, já foi trocado, deixa eu mostrar para vocês agora a peça correta, como ela é o modelo, aqui está o terminal de direção, a rosca, essa rosca que estava faltando na peça, está vendo? O que aconteceu? Como eu falei, a Vidya, lá da máquina que faz a rosca, com certeza perdeu a regulagem e fez só uma, só fez aquela marca superficial, a rosca precisa desse caminho aqui, o passo da rosca precisa de sucos, sucos com L no meio da palavra, para que faça a rosca, então aí esse pedaço, essa parte é fixada aqui na manga de eixo, com a mão só está difícil de encaixar e aí a porca prende aqui embaixo, beleza turma? Então é isso aí, esse era o defeito do terminal, só que nesse caso aqui já está trocado, beleza, o cara não embaçou para trocar não, também era uma coisa, um defeito tão grosseiro assim, não tinha nem que embaçar. Como vocês estão vendo aqui, a suspensão está montada, amortecedor novo, cubo, buchas, nesse caso aqui são as buchas, foram trocadas né, as buchas de bandeja ou de balança, é a mesma coisa, pivô superior, pivô inferior, bieleta e o terminal de direção, o cubo também foi trocado pessoal. Rapaz, essa S10 está com esse defeito pessoal, um defeito recorrente, esse, esse parafuso solta e daquele trabalho vai tirar a roda, aí outro cubo aqui nesse carro também, partilha, esse carro está montado, veja aqui o terminal montado, ah tá, ele vem de braço para cima pessoal, aí ó, está vendo ó, aquela parte entra aqui, aquele cônico, a rosca prende nele aqui e é rosqueado, aqui então, ou seja, aquele que não tinha como instalar nunca. E desse lado da suspensão foi trocada as duas bandejas, a superior e a inferior, bandeja ou balança, eu chamo bandeja ou balança, chama de o que você quiser, vocês viram aí, vocês viram o movimento que deu no começo do vídeo aí, vocês viram, rapaz, de manhã deu uma correria, um monte de gente chegando, não deu nem para fazer vídeo, não deu nem para fazer o vídeo. Aqui o, o Fox trocou na dianteira pessoal desse Fox, não quer nem o parafuso chinês, você guardou o parafuso estava errado aí? Na bandeja dianteira daquele Fox ali, o menino chinês aqui, menino chinês. Estava esse parafuso pessoal, e ele era muito comprido, não deu aperto, ele estava apertado, mas a bandeja inferior estava solta, e o cliente quando deu para frente e para trás, ficava dando fogo no carro, tuf, 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 tuf. Aí o menino chinês descobriu o parafuso, ele foi lá e trocou, e botou do tamanho certo. Aí trocou dois amortidores traseiros também, os dois cubos traseiros e o, esse parafuso na dianteira. Aqui o Fresh Neg agarrado na orelha aqui, de uma revisão brutal do Polo. Vai fazer tudo aqui, o Fresh Neg. Ele tomou gosto pessoal, agora ele só quer saber se tem no vídeo lá, ele tem a olho para a câmera agora. Né Fresh Neg? É. Fala aí Fresh Neg, aquele abraço. Aquele abraço. Aí ó, até aquele abraço ele está falando rapaz. Estou falando para vocês, BDM aí, faz até terapia. Olha pessoal, Hilux Flex, carro excelente, eu já tive uma dessa aí, automática, essa aqui é 4x2, mas ela é SRV. Faz 5km com litro de álcool, excelente carro, cara. A minha era 4x4, 2015 também. Fez uma revisão, rodízio de pneu, rodízio de pneu, troca de óleo dos filtros, trocou o óleo do câmbio, trocou uma lâmpada na frente. Carro, muito bom pessoal. Na revitalização galera, paramos um pouco ali no estágio dos, no estágio do coxinho de cabine, mas não está, o serviço não está parado, tá? O ar-condicionado, ó, tá vendo o circuito do ar aqui? A gente mandou para o nosso amigo do ar-condicionado, o Jefferson, e ele foi lá limpar a serpentina, lavar tudo para montar o ar, também zero, com gás novo, reparado, compressor limpo, enfim, tudo para ficar 100% o carro, não vai ficar nada para trás. O Jefferson, pessoal, ele é nosso técnico em ar-condicionado. A gente não faz ar-condicionado aqui na oficina, mas temos um técnico parceiro. Inclusive, tem um vídeo dele no canal aqui, mostrando o ar do F1000. Quer ver esse vídeo? É lá do começo do canal, pessoal, lá do comecinho. Então você clica aqui, ó. Que tem um vídeo do F1000 que ele ajudou a gente a descobrir por que que congelava o filtro da caminhonete. Vai lá para vocês, dê uma olhada lá. E aqui da estradinha, o radiador, pessoal, o cliente está esperando, decidindo se vai comprar. Parece que ele conseguiu um em Cuiabá. R$1.000,00, cara. R$978,00 o radiador dessa estrada, cara. R$978,00. Aqui está o serviço que a gente fez ontem. Secou já, está certinho, bonitinho. Então dá para quebrar o galho. Então, pessoal, como eu estava explicando ontem, isso não é uma gambiarra, cara. Gambiarra é quando você não sabe o que está fazendo e inventa. A gente sabe o que está fazendo, explicou para o cliente, explicou a necessidade que a peça não tinha. E ele autorizou a cola. E para quê? Vamos colocar essa cola e vamos providenciar uma peça nova. Se essa peça não chegou, beleza. Vamos colocar a nova. Se não, a gente vai estar lá com esse reparo feito. E o cliente tem que estar, ter noção, tem que ter noção dos fatos e entender que o serviço não tem garantia, né, cara. Mas bem feito, a cola é muito boa. O Gildo até falou dela aí, a cola do Maguire. E está esperando ver, se vai trocar, vai montar ele. Beleza, turma? Então é isso aí. Gostaram do BDM com as perguntas e respostas? Digam aí nos comentários. Beleza? Então vamos lá. BDM no ar. Dia de quarta-feira hoje. Trabalhando duro. Revisões brutais. Hoje de manhã foi aquela correria santa, cara. Graças a Deus. Eu fui comprar tinta. Comprar furadeira para o Jair Amém. Vamos começar a cobrir a ampliação ali. E vamos ver a fachada? Vamos lá ver a fachada. Bora lá. Vamos ver como é que está a fachada agora. Caminhou bastante já. Aí a garbosa. Ampliação, certo? Vai ser pintada. Aquela águia antiga ali. Vai ter um... Vai ter aberto um portão ali. Então não precisa pintar por ali. Aqui vai ser a logomarca dos carros. Renault Fiat, Chevrolet, Ford, Volkswagen. Honda e Nissan lá embaixo. E Renault, se eu não me engano. Ali está pronta a Mitsubishi Motors e a Toyota. Desde 2002. E o que eu estava mais ansioso para ver pronto era a águia, pessoal. Olha que beleza aquela águia. Deixa eu dar um foco para vocês. Olha que beleza que ficou essa águia. Top, não ficou? Esse desenho aqui também ficou muito show, cara. Estão gostando aí da nova fachada da águia? Gostaram desse barrado aí da bandeira de chegada da Fórmula 1? A bandeira da vitória na Fórmula 1? No automobilismo? Fala aí nos comentários o que vocês estão achando da fachada nova da águia. Beleza, turma? Então é isso aí. Vambora que BDM está no ar aí. Até de tarde a gente se fala mais. Falou! Valeu! Muito bem, pessoal. Dica de manutenção do BDM. Você consegue reconhecer que peça é essa aqui? Você consegue olhar e falar assim, essa peça é tal. Quem que é o do mercado de plantão aí? Quem consegue falar pra mim que peça é essa? Essa aqui, pessoal, é a bucha do pedal de freio da Hilux, da SW4. Isso mesmo. O pedal de freio da Hilux usa essas buchinhas aqui, tá vendo? De Tecnil, tem CLB partida. E qual que é o sintoma que ela dá? Aquela SW4 que vocês viram abrindo o vídeo, veio pra trocar com sintoma dessa buchinha aqui. O pedal de freio fica jogando. Trepidando. Aí quando você pôr o pé nele, ele para. Aí o cliente achou que era do câmbio o problema aí, não sei o que, e falaram pra ele que era módulo. Falaram um monte de coisa. Falei, não, rapaz, isso aqui é essas buchinhas aqui, ó. 20 pila aí, troca essas buchinhas aí, ó. Tá vendo, pessoal? Duas buchinhas do pedal de freio da Hilux. Quando vocês, por acaso, na sua Hilux ficava o pedal de freio trepidando, ou vibrando, ou com barulho que incomoda. Vai na concessionária, aperta essas duas buchinhas aqui e resolve o problema, beleza? É isso aí, ó. Olha a carinha dela aí, ó. BDM no ar. Aí, pessoal, estamos aqui na BR-163. A tarde. A garbosa aí, de prontidão, ó. Devemos fazer um socorro, pessoal. A SW4 aqui cortou. Cortou combustível. E aí, a gente veio fazer o socorro. O problema, qual que era? Aquele. Pré-filtro de combustível. Andou 4 mil quilômetros. Troca ele, pessoal. Esse filtro aqui, eu aconselho vocês a trocar com 4 mil quilômetros rodados, beleza? Então, ó, a gente tá aqui na BR-163. Tem um benefício de socorro. O carro cortou o combustível. Tá feito aqui. Agora, o carro vai embora. Vai lá amanhã pra gente fazer uma revisão no tanque. E dar uma olhada pra tocar o outro filtro, né? Que é um pouco mais complicado que ele refil. Esse a gente já trocou aqui. Já sangrou. Já deu partida. Foi embora. Beleza? É isso aí. E tamo aqui agora. Vambora. Eu e o Fresh Neg no socorro. Falei mesmo. E aí, Fresh Neg, beleza? Olha a cara dele. Ele tá alegre. Achei do vídeo agora. Beleza, turma? Apagamos o código de falha, né? Aí já trouxe o aparelho e apagamos o código de falha. Falou? Bora lá. O polo na revisão brutal. Menino chinês. Fala uma coisa, menino chinês. Ó, pessoal. O espelho aqui traseiro. Aquele talento. O talento padrão águia de revisão, galera. A gente desmontou o freio traseiro, lavou. Pra montar uma sapata nova, certinho, bonitinho. Engraxadinha, regulada. Tudo padrão. Do outro lado também. Aí, ó. Ó a vasilha aí, ó. Ó a esponjinha que eles usaram. Tá na revisão brutálica. O áudio a gente... Tá, vai colocar o pediço nele. O menino chinês já tirou ele aí. A estrada, pessoal. Pois então. A gente falou tanto do serviço da estrada, da cola, e aí o cliente resolveu comprar o radiador. Conseguiu o radiador na Fiat. Chega amanhã, vai pedir de Goiabá. E aí vai instalar o radiador nela, novo. Aí ele falou, não, vamos instalar o radiador novo e que é melhor assim. Beleza, turma? Então é isso aí. A revitalização... Vocês viram a correria hoje? Vocês viram que correria hoje? É... O... Esqueci do... Microfone. Pera lá, deixa eu colocar ele ali. Aí eu já usou aí, pessoal, ó. O Da Vinci. O Rambran de Sinop. Fazendo as logomarcas hoje. Concentrou nelas hoje. Foi feita essa faixa cinza em cima do quadriculado aí, estão percebendo? A S10, pessoal. A S10 não melhorou. Ela ficou boa ontem, no teste de ontem, no teste de hoje de manhã. Eu ia entregar o carro para o cliente. No teste, chegando na oficina, no final do teste, apresentou aquele defeito novamente de apitar e perder a força. Então vamos ter que... Pedir uma... Vamos ter que pedir uma EGR para essa caminhonete aqui. Não resolveu, pessoal. Não resolveu. Então é isso aí, galera. Vocês viram o socorro que a gente foi fazer? Aí, do outro lado, onde a gente estava, no ponto que a gente estava, do outro lado, foi na BR-63, mas aqui dentro da cidade, no perímetro urbano de Sinop. E do outro lado, tem uma oficina que faz serviço para a gente de alinhamento. Aí o alinhador bateu essas duas fotos aqui, ó. Deixa eu ver onde eu vou colocar essa foto aqui, ó. Aí nessas duas fotos ele bateu lá e contou uma piada no zap aqui. Mas, viu, a gente foi fazer... Hoje foi uma correria, pessoal. Correria daquelas. De manhã cedo correria, atendimento, pega a tinta, pega as coisas. Agora de tarde fazer socorro na BR e aí... Enfim, correria. E, falando em zap, hoje eu recebi um contato pelo WhatsApp, pessoal. Do Edgar, lá do Espírito Santo. Já conversamos, né? Ele já resolvi, mas ele falou assim, ó. Boa tarde, Neto. Estou seguindo o seu canal no YouTube. Estou achando muito válido, por sinal. Gostaria de ter... Parabenizar pela iniciativa. Tirando todas as dúvidas sobre as 4x4. Estou achando muito interessante aquela revitalização da Hilux, pois tem uma 2001. Estou achando fantástico. Gostei de tirar uma dúvida com vocês. Estou precisando comprar algumas peças originais. E queria saber onde posso encontrar com facilidade. Do Espírito Santo. Veio de agradecer a atenção e aquele abraço. É isso aí, pessoal. Então, essa resposta aqui que a gente já... Eu já passei para ele. A gente já trocou ideia pelo WhatsApp. Trocamos ideia de várias coisas sobre o óleo do motor. O óleo com a chapeça original. O óleo do câmbio. Enfim. Então, Edgar. Cara, e do Espírito Santo para você. Aquele abraço. Beleza, turma? E você também, cara. Contato com nós aí, ó. Pelos comentários ou pelo WhatsApp. O WhatsApp, ele liga as pessoas. Conecta as pessoas. Então, é isso aí, turma. Estamos encerrando mais um BDM. Gostaria de agradecer a todos. Agradecer a você de gasto as palavras, cara. É por vocês, cara. É para vocês aí, os inscritos. Como eu disse para vocês, a gente quer manter um canal... Um canal de relacionamento mesmo com todos vocês. Dicionando as dúvidas. Se por acaso, pessoal, alguma dúvida ficar sem responder, pergunta de novo. Tenta pelo WhatsApp. Que eu vou respondendo e não falando. Tranquilo? Então, antes de encerrarmos... Antes de encerrarmos... Você já se inscreveu no canal? Deixa eu ver o seu nome que está inscrito no canal aqui. Meu Deus do céu! Nós estamos na reta final dos dois mil inscritos. Você ainda não é inscrito no nosso canal? Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Dá like no vídeo. É, dá o like. Dá o like. E compartilhe nas suas redes sociais. Beleza, turma? Então, é isso aí. E para todos vocês... Aquele abraço! É, dá o like. E fica assim que você fica rindo, mais ou menos. E fica uns 5 minutos depois, você fica rindo assim. Vai, olha pra mim. Quando der o polegarzinho para cima, vocês começam. Ana Luísa, Maria e Laura, aquele abraço! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto